Quanto que eu aumento as cargas de treino? Aqui eu me refiro a carga de treino como volume, no sentido séries e repetições, ou intensidade, peso do exercício. A literatura, galera, a literatura ainda é controversa em relação a... Beleza, quanto que eu tenho que aumentar e quando que eu tenho que aumentar? Quanto e quando eu tenho que aumentar? Bom, essas são perguntas de um milhão. Entre 5% e 20% por semana. Essa métrica, a gente já tem aí um pouquinho mais de solidez. Entretanto, 5 a 20% tem muita diferença. 20 é 4 vezes 5, tem muita diferença. Se este aumento aqui, ele é no volume total de treinamento, neste volume aqui que vocês calcularam, não fui eu, foi vocês que calcularam, significa dizer que eu posso fazer qualquer alteração aqui, aqui ou aqui, não é? Ora, o volume total de treinamento não é o resultado da multiplicação de séries, repetições e peso. Isso significa dizer, então, que qualquer alteração que eu faça aqui na série, na repetição ou no peso, vai alterar isso aqui. É aí que eu quero chegar com vocês. Porque quando nós pensamos no princípio da sobrecarga, a primeira coisa que vocês pensam, certeza, tá galera? Talvez, talvez, se aprofundando mais, estudando aqui comigo, discutindo, talvez vocês já estejam mudando essa chave aí. Quando vocês lembram do princípio do treinamento, nossa aula 1, nossa aula 1, falei sobre isso na aula 1, sobrecarga, a maioria de vocês lembra do quê? Do peso. A maioria de vocês pensam no peso. Então, essa sobrecarga, ela pode ser por volume, por intensidade, que nesse caso é o que nós estamos estudando. Então, olha só galera, se eu quero progredir o meu aluno no volume total, em cada exercício ou um exercício específico, eu posso aumentar uma série. Eu posso aumentar uma repetição, ou eu posso aumentar 2 quilos. Então, eu posso manipular e devo manipular qualquer componente do VTT, qualquer componente do volume total de treino, qualquer um, séries, repetições e intensidade. O intervalo. E a velocidade da ação muscular? Porque lembra que nós discutimos sobre isso? Nós discutimos. Essas 10 repetições aqui podem durar 40 segundos, mas também podem durar 20 segundos, porque depende da velocidade da ação muscular. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora, personal trainer. Presta bem atenção, professor, professor. Presta bem atenção. Sim, sim, essas 10 repetições podem ter tempos sob tensão diferenciados. Pode, pode ter. Posso ter 10 repetições com excêntrica mais lenta, posso ter 10 repetições numa velocidade mais rápida. Sim, mas não altera o 10. Não vai alterar o 10. Esse 10 continuará sendo 10. Independentemente da velocidade da ação muscular, neste exemplo aqui, continuará sendo 600. A velocidade da ação muscular é algo que você precisa registrar da parte daí. Por isso que eu sempre sugiro você padronizar a velocidade da ação muscular em indivíduos iniciantes intermediários. Por quê? Porque avançado vai ter métodos que eu posso usar diferentes ações. Sugestão. Não é uma regra. Muito bem. Então, se aqui o aluno fizer 10 repetições, 3 segundos excêntrica, 1 segundo concêntrica, ou 1 segundo concêntrica, 1 segundo excêntrica, independentemente da velocidade, continuará sendo 10. Então, não altera esse valor. Segunda coisa. O intervalo entre as séries. Uma outra variável de manipulação no treinamento de força. Aqui poderia ser 1 minuto de intervalo, mas poderia ser 3 minutos de intervalo. Sim, poderia. Nós não falamos sobre isso. Deixei agora. De propósito. Sim, poderia. posso fazer 1ª série, descansar 1 minuto, 2ª série, descansar 1 minuto, 3ª série. Ou, 1ª série, descansar 2,5, 2ª série, 2,5, 3ª série, finaliza. Porém, porém, independentemente do intervalo, assim como a velocidade da ação muscular, sempre será 3 e 10 neste exemplo. Não altera o volume total. Então, a velocidade da ação muscular e o intervalo entre as séries não altera o volume total. O que vai alterar? A velocidade da ação muscular e o intervalo entre as séries altera a percepção subjetiva de esforço. Isso sim. Isso altera. Tá bom? Então, para ter alteração direta no volume total, eu preciso alterar o quê? Os componentes diretos. Séries, repetições e peso. Se eu quero alterar a percepção subjetiva de esforço, eu manipulo o quê? Eu manipulo o intervalo e velocidade da ação muscular. Tá vendo por que é importante estudar as variáveis? Tá vendo por que é importante estudar os princípios do treinamento, sobrecarga, índice da idade biológica, adaptação, etc, etc? Para fazer tudo sentido conforme a gente vai avançando, progredindo, melhorando nos conteúdos. Se você quer progredir, 20%. 20%, em torno de 20%, né? Então, tem algumas estratégias que a gente sugere para tornar essa progressão mais palpável e também que você consiga fazer isso com a sua demanda. Nós trabalhamos geralmente aí, num contexto geral, claro que isso também não é uma regra e nem deve ser, num contexto geral a gente gosta de trabalhar ali entre 6 e 15. Até inclusive o artigo do Iversen, de 2019, que lançou um artigo sobre a musculação time-efficient, para tornar o treino eficiente na musculação, ele sugere entre 6 e 15 repetições. Se passar de 15, usa falha muscular, se for indivíduos intermediários para frente, exceto iniciante. Nesse caso, iniciante não deve ir até a falha, pelo menos não é sugerido ter a falha. É claro que tem estratégias que você pode ensinar o aluno a entender a falha, pelo menos a falha técnica, e não a falha total. A falha total na musculação nem é sugerido. É até feio a falha total na musculação. Deixa mais para o esporte coletivo isso, né? Ou individual, como o atletismo. Caso maratona isso acontece. E é o seguinte, ó, tá? 20%. Vamos pegar uma ideia bem legal? 20%, concorda comigo que eu posso aumentar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Eu posso aumentar um tiquinho de cada. Só porque toma cuidado, bastante cuidado, tá? Porque olha só, vem comigo, vocês vão gostar disso aqui. Se você aumentar uma série, você sai de 3 para 4. Você tem um aumento de 33%. Eu tinha 3 e aumentei uma série. Ora, ó, 33%, 66, 99. Se eu aumentei uma, fui para 4. Aumentei o quê? Um terço. Um terço é bem superior a 20%, né? Então, se eu aumentar uma série, acabou. Eu já vou ter um aumento aqui de 33% nesse volume. Por isso, bastante cautela. Mexe na repetição. Por quê? A repetição são 10. Se você aumentar uma repetição, você vai aumentar 10%. Então, você escolhe um ou outro exercício e manipula. Tá vendo por que o nosso aluno, às vezes, tem dificuldade de progredir? Por quê? Porque os aumentos, segundo a literatura, 20%, por exemplo, que é o máximo aqui, né? É o máximo, permitido, entre aspas, né? É o máximo. Se você aumentar aqui 4 quilinhos, você já matou o aumento. 20 para 24, que é 20%. Acabou. Você já aumentou o que você teria que aumentar na semana. Por isso, por isso que a progressão, ela é gradativa. E é por isso que o indivíduo, ele demora tempos para conseguir o seu resultado. Porque o aumento, ele tem que ser gradativo. Um bom exemplo aqui para você fazer um aumento simples, tá? Um aumento assim, ó. Simplesinho. Mas bem simplesinho. Pega aqui o leg press, ó. E pede para o aluno fazer 3 séries de 12. Pega aqui a cadeira extensora e pede para o aluno fazer com 35. Se você quiser, você joga com o método pirâmide. Faz o método pirâmide, uma de 12, depois vai com as outras duas de 10. Ou pede para a última série o aluno fazer um pequeno aumento no peso. Qualquer manipulação que você fizer nas séries, repetições ou no peso, você tem uma alteração aqui. Cuidem quando você fizer uma alteração. E aí é o seguinte. Tá, mas professor, ele fazia 3 de 10 com 20. Quando eu aumentei para 25, ele fez de boa. Então, o teu aluno estava mentindo para ti antes. Porque se você prescreveu 3 de 10 com 20 quilos para duas repetições na reserva, e aí você colocou 25, e o aluno está dizendo ainda duas repetições na reserva, então antes ele mentiu para você. Porque como é que pode com 20 ele fazer duas na reserva, e com 25 continuar em duas na reserva? Algo errado não está certo. Então, o aluno mente. E todo mundo mente, né galera? Por isso, muito cuidado na hora de progredir. Essa progressão, ela pode acontecer aos pouquinhos em cada exercício na mesma série, ou, que é o que eu mais sugiro, é você escolher um exercício chave para progredir na sessão de treino. Inclusive, você pode acrescentar um outro exercício, também é uma forma de progredir, tá? Acrescentar exercícios também é uma forma de progressão. Você pode pegar uma sessão de treino, a última sessão de treino da semana, ou a primeira da semana, enfim, qualquer ordem, e acrescentar um exercício estratégico. Isso já é o aumento da carga de treino. Show de bola, né? Por quê? Porque quantidade de exercícios é parâmetro de volume. Se você colocar mais um exercício aqui, galerinha, Se nós colocarmos aqui, por exemplo, uma mesa flexora. Se eu colocar um quinto exercício, uma mesa flexora, essa mesa flexora vai ter uma carga externa, essa carga externa vai ser somada aqui, e aqui eu terei um novo valor. Então, dá pra gente fazer essa progressão de uma forma muito sutil, que deve ser de forma sutil. Se você alterar qualquer componente da carga de treino, volume, intensidade, você tem um aumento do VTT. Outra estratégia bem legal também é, por exemplo, você tem isso aqui, né? Esse cenário aqui. Você pode reduzir as repetições. Esse peso aqui você pode aumentar um pouquinho. Esse resultado vai ser menor. E aí você joga um quinto exercício. Esse quinto exercício vai ter mais tarefas a serem realizadas, mais capacidade de realização de trabalho do aluno, e assim o aluno continua progredindo. Só porque, olha só, de tudo isso que nós falamos, remete a qual princípio do treinamento? Qual o princípio? Princípio da individualidade biológica. Vai ter aquele aluno seu, que ele responde melhor no aumento das séries. Vai ter aluno seu, que vai responder melhor no aumento das repetições. Vai ter aluno seu, que responde melhor ao aumento do peso. E vai ter aluno seu, que responde melhor ao aumento das tarefas realizadas, como o número de exercícios. Então não tem fórmula mágica. Ah, é 5 a 20% e deu. Tá, então vai lá. Calcula 5% de 20. É 1 quilo. É só aumentar de 5 a 20. Tudo bem. Se é só aumentar de 5 a 20, pega 5% de 20. É 1 quilo. Pode fazer na calculadora aí. É 1 quilo. Aí você vai aumentar 1 quilo no agachamento? Como é que você vai aumentar 1 quilo no agachamento? Nem dá, né? Só se você tiver uma anilha de meio quilo, aí sim, né? O peso, ele tem vírgula, né? 0,5 quilo. Só se você botar 0,5 de um lado, 0,5 do outro, pra dar 1 quilo, cara. É sério mesmo que você tá falando isso? Então é melhor você pegar esse 20% e aumentar, por exemplo, né? O número de repetições, o número de séries. Assim fica mais fácil. Tudo bem? Outra coisa bem legal de progressão e você aumentar gradativamente de 20% em 20% o número de séries por grupamento muscular. Isso também é uma recomendação mais atual da literatura. Ou seja, se você faz 10 séries, seu aluno, né? Ou você também, pode ser que você treine, né? Por grupamento muscular, em uma semana, você aumenta até 20%. Nesse caso aqui, dá 12 séries. Então você trabalha com as séries por grupamento muscular. Eu acho muito mais fácil, na minha opinião, até pra quem continua dizendo que não gosta de números, tudo bem, muito mais fácil do que você manipular tudo isso aqui. Joga com o número de séries. É muito mais fácil pra você, professor. Muito mais fácil pra você, professora. Então se o meu aluno tá lá, ele faz 15 séries por grupamento muscular na semana. Um aluno de intermediário pra avançado ou avançado. 15 séries, tá? E eu quero aumentar esse volume pra segunda semana ou pra semana seguinte do microciclo. Eu vou aumentar 20%? Vai jogar pra 18 séries. Acabou. Elimina tudo isso aqui. Essa recomendação tem sido bem aceita nos últimos 3, 4 anos. Tem sido bem aceita. É uma fórmula fácil pro personal. É uma fórmula que dá certo no ambiente da sala de musculação. O aluno entende mais fácil isso aqui. E você consegue montar as periodizações com base no volume. Porém, presta bem atenção, professor. Professora, presta atenção. Qual que é a limitação? Você fica preso ao volume por número de séries. Você fica submisso ao número de repetições e ao peso do exercício. Aí você tem que usar outras ferramentas que eu vou explicar pra vocês nas próximas aulas, o que você faz pra auxiliar esse controle e ser mais efetivo. Mas posso mexer na repetição? Pode. Posso fazer 3 de 12. Só que daí eu aumento o número de séries e também o número de repetições. Por isso que, atualmente, sugere-se, e eu sou um grande defensor disso, você, personal, também controlar as repetições. Beleza, galera? Muito obrigado a todos mais uma vez. Uma boa noite. Fiquem bem. Bom descanso. E a gente se encontra na próxima aula. Galera, fui então. Muito obrigado. Fiquem bem. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho